Jesus morava com os que precisavam dele. Por isso não existia um ponto físico de onde ele partia e para onde ele voltava. Onde você mora? Foi a pergunta que dois discípulos de João Batista fizeram a Jesus. Prontamente ele respondeu, Venham e vejam. Eles foram. Mas nunca chegaram a algum lugar que Jesus definisse como seu lar. É que o mestre de Nazaré, Deus presente entre nós, era um homem profundamente espiritualizado, completamente desprendido das amarras materiais que costumeiramente usamos para edificar nossa segurança. Jesus morava com os que precisavam dele. Por isso não existia um ponto físico de onde ele partia e para onde ele voltava. À beira de uma estrada, encontrando Bartimeu, o cego que precisava voltar a enxergar, ou em Betânia, casa dos amigos Marta, Maria, para devolver a vida a Lázaro, Jesus edificava o lar de sua breve permanência. Hoje, na condição de cristãos, temos diante de nós o mesmo desafio. Ainda que tenhamos as nossas casas materiais, precisamos aprender a edificar o lar espiritual em nossos corações, para que todo aquele que necessitar de um alento, uma palavra, um abraço, um sagrado descanso, possa encontrar isso em nós. Ainda que tenhamos as nossas casas,